Música 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 Agora é a moto, vamos ver quem será o pai que vai rolar a moto em 2011 Quando se mora, é um prestígio da prefeitura municipal Prefeito Adriano Vicente Mariano, vereador Temi, Jair Osso, Sandra Todos esses camaradas que nos proporcionaram a segunda festa, a somenagem ao dia dos pais Vem agora sempre Música Música O pai sempre presente, que oferece o consolo e estende a mão, mas também o pai ausente Colocando em seu coração a graça do teu amor Abençoa Senhor, o pai que hoje recebe o abraço de seus filhos E o pai que chora a ausência do filho que partiu para teus braços Dá a este o consolo da mansa saudade e enxuga com teu divino manto as lágrimas que vertem de seus olhos Estende-lhes, Senhor, tuas mãos de amor sobre todos os pais aqui presentes Concebendo-lhes os dons da paciência, da compreensão, da tranquilidade, da abertura, da justiça Fé em Deus acima de tudo e esperança quanto a vida aos seus filhos Concebendo-lhes o amor Muito amor Muito amor Para que cada filho seja para seu pai um pai E para que cada pai seja para seu filho um filho E aos filhos cujos pais estão junto de ti, junto de Deus Dá a fé e o entendimento de que os pais nunca vão embora Eles apenas mudam de lugar Assim seja Amém Confiantes como Jesus nos ensinou E aos pelo seu Espírito, iluminados pela graça de sua palavra Rezemos a oração que Cristo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Legamos nossas mãos para o alto Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai ouro Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de cação Mas me trai do pau Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Amém Amém O Senhor esteja convosco Por intercessão de Nossa Senhora e a proteção de São Sebastião Deus é sobre todos nós aqui reunidos E em particular Sobre todos os pais As bênçãos de Deus Sobre o Poderoso Ele que é Pai Filho Espírito Santo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Muito bem Uma boa festa E uma boa festa para todos vocês Fiquemos em paz Vamos em paz E que o Senhor sempre esteja presente em nossas vidas E em nossos corações Parabéns Adriano Pela festa para os pais No dia de hoje Muito louvável Para comemorar Esta data tão significativa Para todos vocês Meus irmãos Pais A nossa comunidade Parabéns E Deus nos abençoe a todos Muito obrigado E Deus nos abençoe a todos E Deus nos abençoe a todos E Deus nos abençoe a todos E Deus nos abençoe a todos